Conversa com o meu povo Um olhar sobre a cidade Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém Quando se aproximou de Betfagé e Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras Enviou dois de seus discípulos, dizendo, ide ao povoado ali na frente Logo na entrada encontrareis um jumentinho amarrado, no qual ninguém nunca montou Desamarrai-o e trazei-o aqui Quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar E disse, se tu também compreendestes hoje o que te pode trazer a paz Agora, porém, está escondido aos teus olhos Quando chegou perto da descida do monte das Oliveiras A multidão dos discípulos aos gritos e cheia de alegria Começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinham visto Todos exclamavam Bendito Rei que vem em nome do Senhor De propósito Fazemos agora Uma leitura dos textos desta forma Se vocês acompanharem No capítulo 19 de São Lucas Vocês poderão perceber Que eu mudei um pouquinho a ordem dos versículos Para mostrar os sentimentos de Jesus Diante da cidade de Jerusalém Jesus chora Mas Jesus é aclamado ao entrar nessa cidade É um contraste Experimentado por Jesus ao entrar na cidade de Jerusalém E o evangelista São João Organiza de forma muito adequada A viagem de Jesus A caminho de Jerusalém A cidade de Jerusalém tem uma vocação de santidade Por ocasião da recente visita ao reino do Marrocos Sua santidade o Papa Francisco E sua majestade o Rei Mohamed VI Reconhecendo a singularidade e sacralidade de Jerusalém E tendo a peito o seu significado espiritual E a sua vocação peculiar de cidade da paz Compartilharam um apelo que soa assim Consideramos importante Preservar a cidade santa de Jerusalém Patrimônio comum da humanidade E sobretudo para os fiéis das três religiões monoteístas Como lugar de encontro E símbolo de convivência pacífica Na qual se cultivam o respeito mútuo e o diálogo Com esta finalidade Devem ser mantidos e fomentados O caráter específico multireligioso A dimensão espiritual E a identidade cultural peculiar de Jerusalém Em consequência Almejamos que sejam garantidos na cidade santa A plena liberdade de acesso aos fiéis Das três religiões monoteístas E o direito de cada uma Exercer o seu próprio culto De modo que se eleve por parte dos seus fiéis Em Jerusalém A oração a Deus Criador de todos Por um futuro de paz E fraternidade em toda a terra A cidade de Jerusalém Pulava de gente para as festas pascais Quando Jesus dela se aproximou Para a semana decisiva A tensão em torno dele era crescente E envolvia a muitos Com componentes políticos e religiosos Uma combinação perigosa Que deu os resultados que sabemos Entretanto Também sabemos Que quem foi cercado por um verdadeiro tribunal Tornou-se no trono da cruz O grande juiz dos vivos e dos mortos A cidade de Jerusalém Trazia consigo a expectativa Da vinda e manifestação messiânica Cultivada por tantos séculos Tinha esta urbe Suas qualidades e seus vícios Chamada a ser polo Para o qual deveria convergir A certeza da intervenção de Deus Em favor do seu povo Povo pequeno e frágil Mas povo chamado a uma vocação única De ser luz para as nações Após os acontecimentos pascais Da morte e ressurreição de Jesus Cristo Sabemos o quanto a Jerusalém da Terra Ficou distante daquilo que a Escritura Nos faz chamar de Jerusalém do Alto A cidade com as suas fortalezas Imaginadas como inexpugnáveis Ruiu e ficou destruída Hoje o Muro das Lamentações Lugar sagrado de oração para os judeus É a memória de todo o desejo De que esta cidade seja ainda Sinal de vida e esperança As cidades de hoje Tem muito do mistério de Jerusalém As nossas cidades Como Belém e outras de nossa arquidiocese Trazem consigo suas alegrias E suas mazelas Mas também a súplica De um olhar E de uma entrada solene de Jesus Podemos escolher o ângulo Mais adequado Olhando nossa Belém A partir das nossas águas Ou de nossos arranha-céus De nossas baixadas Ou de nosso trabalho Das áreas vermelhas Quase todas o são Ou então De nossas avenidas e parques Do alto de nossas mangueiras E de nossas valas Com nosso lixo Ou com nossa precária organização urbana Nosso olhar honesto Leva a identificar o mistério Do pecado e da maldade Conduzindo-nos muitas vezes A olhar sobre a cidade Lamentando pela pouca consciência cidadã Que graça em todos os recantos De qualquer parte Surja o clamor Pela presença de Jesus na cidade Outro olhar Nos leva a identificar as pessoas Que aqui vivem e labutam A cada dia Aos bispos A quem cabe a visão ampla e vigilante Das situações Segundo a etimologia da palavra bispo Não passa desapercebido Que aqui No mistério da cidade Aquilo que apóstolo São Pedro Identificou-se e faz presente Sois a gente escolhida O sacerdócio régio A nação santa O povo que ele adquiriu Afim de que proclameis os grandes feitos Daquele que vos chamou das trevas Para a sua luz maravilhosa Vós sois aqueles que antes não eram povo Agora porém são povo de Deus Os que não eram objeto de misericórdia Agora porém alcançaram misericórdia Nossas cidades São habitadas por muita gente boa Trabalhadora, esforçada e santa E são muito mais numerosas Estas pessoas Do que aquelas que se deixam envolver Pela maldade Sobre esta cidade podemos cantar Com o hino da liturgia Vejo a multidão em vestes brancas Caminhando alegre e jubilosa É a aclamação de todo povo Que Jesus é o seu Senhor Também nós estaremos um dia Assim regenerados pelo amor Nessa esperança viveremos Somos a família dos cristãos Nossa lei é sempre o amor Povo que caminha rumo à pátria A nova cidadela dos cristãos Passos firmes, muita fé nos olhos Muito amor carrega São irmãos Nossa lei é sempre o amor Queremos acolher Jesus no mistério da cidade Com uma população magnífica e contraditória de Jerusalém Somos chamados a misturar as lágrimas Que o Senhor permaneça conosco Daqui a pouco estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Completam-se hoje as cinco semanas da quaresma Fizemos uma caminhada muito bonita Marcada pela oração, pela penitência, pela caridade Amanhã, domingo de Ramos Nós temos, aliás, hoje e amanhã Em todas as missas e outras celebrações Temos a coleta da solidariedade A coleta da campanha da fraternidade Recordo que a parte que cabe à arquidiocese dessa coleta Será destinada neste ano A implantação da área missionária São Clemente no Benguí É um gesto nosso fraterno Para fazer com que a boa nova do Evangelho Chegue a tantas pessoas E as estruturas essenciais da vida da Igreja Se implantem nesta nova área missionária Mas todos estamos convidados A participar das celebrações da Semana Santa Costuma acontecer No início da Semana Santa Que as pessoas que vêm, às vezes, da grande imprensa E fazem uma pergunta Então, a procissão de Ramos é aquela que acontece na Catedral E eu tenho que repetir, muitas vezes Não existe a procissão de Ramos Mas pelo menos 90 procissões de Ramos Porque entre hoje e amanhã Porque algumas paróquias já fazem a benção dos Ramos Hoje à tarde ou à noite Mas entre hoje e amanhã nós temos Uma quantidade imensa de celebrações Pelo menos 90 Quando se faz a benção dos Ramos A procissão e em seguida A Santa Missa do Domingo de Ramos O convite a todos para participarem De minha parte Eu celebrarei a Missa de Ramos Benzendo os Ramos na Igreja de Santo Alexandre E percorrendo a Praça Em frente à Catedral Em procissão junto com o povo Para nós chegarmos à celebração da Santa Missa Para hoje, quem me acompanha de manhã Ainda vale o convite Nós temos esta preparação importante Para a jornada da juventude Que se celebra no domingo Neste domingo de Ramos, dia 14 Às 15 horas de amanhã Nós temos a Santa Missa Celebrada por Dom Antônio Na Paróquia de São Francisco Xavier No Marco Logo em seguida A caminhada processional Que vai até a Paróquia São João Paulo II Então a Missa amanhã Com a juventude O setor juventude Está se envolvendo e preparando E durante esses dias E hoje inclusive Existe essa preparação Nas várias regiões pastorais Então amanhã Essa jornada da juventude Que tem a Missa às 15 horas Lá na Paróquia de São Francisco Xavier Seguida da procissão Para a Paróquia de São João Paulo II Perguntas que as pessoas nos mandaram Durante a Missa Quando o Padre fala da Virgem Maria Ele e os coroinhas curvam-se para a frente Como se fosse uma reverência É uma reverência Gostaria de saber se é necessário isso E se o povo também tem que se curvar Veja só Priscila dos Santos Aqui de Belém Nós Talvez precisaríamos mudar a nossa linguagem Tem que fazer A igreja faz certas propostas Que expressam aquilo que está dentro do nosso coração Quando a gente chega diante do altar Nós fazemos a inclinação Porque o altar nos lembra Jesus Cristo Quando vamos diante do Sacrário Nós fazemos a genuflexão Nos ajoelhamos e levantamos Com um gesto de adoração a Jesus Verdadeiramente presente no Santíssimo Sacramento do altar Quando se fala o nome de Jesus Nós fazemos uma inclinação Quando na oração eucarística Se fala o nome da Virgem Maria Nós também costumamos fazer uma inclinação Mas vamos dizer assim É obrigado todo mundo fazer? Não, eu proponho E essa proposta faz com que a gente se lembre Da importância da Virgem Maria Mais do que tudo No nome de nosso Senhor Jesus Cristo Diante do qual Todos os joelhos se dobrem No céu, na terra E debaixo da terra Lorena Guimbel de Belém Um ministro extraordinário da comunhão Pode conduzir uma adoração Com o Santíssimo exposto Ou somente padres e diáconos Lorena O ministro extraordinário da comunhão Pode expor o Santíssimo Sacramento Colocá-lo sobre o altar Conduzir uma adoração Assim como outra pessoa pode conduzir uma adoração Quem pode expor o Santíssimo Sacramento É o ministro da comunhão Ou o padre ou diácono Quando tem o padre ou diácono Ao final da adoração O sacerdote ou diácono Deve dar a bênção com o Santíssimo Sacramento Isso não é próprio do ministro Quando o ministro conduz uma adoração Terminada a adoração Graças e louvores se dêem a todo momento Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento Se tira a hoste consagrada Da custódia dos tensórios Se coloca no recipiente próprio E leva para o sacrário Mas não há bênção eucarística Que é própria do ministro ordenado O bispo, o padre ou o diácono Adriano Marques de Belém Após a Santa Comunhão Em algumas missas existe o canto após a comunhão Ou tem dança Este momento não seria de silêncio e reflexão Meu pedido é que o senhor possa orientar nossos celebrantes Bom, não me consta Pelo menos até hoje Eu não soube Que houvesse naquele momento Alguma expressão de dança Expressões corporais Às vezes se fazem No final da Santa Missa Num momento de festa De homenagem ao santo A Santa Padroeira O que a igreja diz? Após a comunhão Pode se entoar um canto Ou então se faz o silêncio Adriano, você deve perceber O que eu faço sempre Quando presido a Santa Missa Nas paróquias E todo dia eu faço isso Eu peço após a Sagrada Comunhão Que se faça um momento de silêncio Para agradecer ao senhor E para interiorizar o mistério Que nós celebramos naquela Santa Missa Como se deve fazer um silêncio No final da homilia No ato penitencial Podemos fazê-lo também No final de cada leitura Antes de dar o passo seguinte Na liturgia Glauber Costa de Belém Já escutei falar em diaconisa Queria saber quem são E por que não existe mais Na igreja católica Eu tive notícia nesses dias Que saiu uma conclusão Da comissão criada Pelo Papa Francisco Para verificar Que alguns períodos Da igreja Houve pessoas Que foram chamadas De diaconisas E a conclusão Dessa comissão Que fez os estudos É que não se trata Do sacramento da ordem Mas uma ampliação Dessa expressão Para outras pessoas Que serviram A igreja O que significa Que não há perspectiva De fazer uma ordenação Com o sacramento da ordem Para diaconisas De diaconisas Eu acho que a gente São costumes Que se estabeleceram Por aí As pessoas fazem A modo de brincadeira Mas quanta gente Se sente ofendida Se sente ofendida Na forma como fazem Esses costumes Esses hábitos Por aí Então Nosso Senhor Como é que foi Vamos dizer assim O destino de Judas Nós não sabemos Deus sabe Sabemos que o gesto Dele ainda Nessa terra Foi um gesto De desespero De se suicidar No entanto Nós não podemos Fazer julgamentos Porque Deus é que sabe O último momento De cada pessoa Maria da Graça Costa de Belém Por que não devemos Comer carne vermelha Às sextas-feiras E que outros atos De penitência Podemos fazer Maria da Graça Aproveita a sua pergunta Para um esclarecimento A igreja pede Dois dias Olha aqui Dois Dois dias no ano Quarta-feira de cinzas Sexta-feira santa Que nós nos abstenhamos De comer carne Dois dias no ano Dois dias Quarta-feira de cinzas Sexta-feira santa Nós estamos Para começar A semana santa Volta Este assunto E voltam Os preços Do peixe E dos ovos Colocando Na conta Da igreja Nós não temos Nada a ver Com o preço Do peixe Nem com o preço Dos ovos Eu quero saber Quando a pessoa Faz uma belíssima Bacalhoada Na sexta-feira santa Que penitência é esta Eu não entendo Como penitência Eu acho que a gente Precisa estar Muito atento A estas coisas Né Você faz um Um almoço Fabuloso E acha que está Fazendo penitência Vejam só Quando a igreja Diz Toda sexta-feira Do ano Especialmente As da quaresma Devem ser consideradas Como dias Para fazer Algum gesto Penitencial Qual o gesto Penitencial A mortificação Renuncia Um alimento Você Faz alguma Alguma penitência Ou o gesto Da oração Mais intensa Ou o gesto Da caridade Com o próximo São essas formas De penitência Para responder A esta pergunta Que foi feita A sexta-feira santa A norma da igreja Diz assim Na sexta-feira santa A pessoa Não come carne Né Não come carne Na sexta-feira santa Não é Nas sextas-feiras Isso a pessoa Pode fazer Por costume próprio Mas não é A norma da igreja Mas lá Na norma da igreja Diz assim Se alguma pessoa Por motivo de saúde Não puder fazer Esta forma De mortificação Pode escolher Uma outra forma Especialmente A oração intensa E a caridade Então Está respondida A pergunta Eu aproveito Agradeço A sua pergunta Para que A gente Esclareça Justamente Porque vamos começar Amanhã Semana Santa Eu tenho certeza Absoluta Que a grande imprensa Vai me perguntar Sobre carne vermelha E sobre ovos Sobre peixe E daí por diante Verena Lima De Ananindeua Durante a quaresma Vejo que nas celebrações A oração do Senhor Ali a solenidade Existem outros dias Que são festa Então quando se chama Solenidade no calendário Da igreja Naquele dia Se reza o credo O aleluia Nós não o entoamos Durante a quaresma A aleluia A palavra quer dizer Louvai Javé Louvai a Deus Para valorizar O canto do aleluia Na páscoa É tão bonito Quando se retoma O aleluia Na noite de páscoa Então É uma norma Penitencial Para valorizar O aleluia Durante esse período Da quaresma A gente usa Os paramentos roxos Quando chega Na vigília pascal Aí os paramentos Já são brancos E mais enfeitados E aí o ciro pascal E o canto do aleluia Todos percebem Como isso Para nós Também é pedagógico Porque a gente Explode Nas manifestações Bonitas De alegria Quando nós Chegamos A noite de páscoa E ao dia De páscoa Então É por isso Que existe Esse costume De durante A quaresma Não se cantar O aleluia Para valorizar O mais No tempo Da páscoa Irmãos e irmãs Dessas Sobre todos A bênção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto